E olha só pessoal, hoje é celebrado o dia mundial de conscientização contra a violência de idosos. Mas em Arasatuba não há o que se comemorar não, viu? O número de casos de agressões físicas e verbais contra os mais velhos aumentou quase 50% de um ano para o outro. Todos os dias, pessoas com mais de 60 anos de idade sofrem pelo simples fato de serem idosas. Entre tantas histórias tristes, a de Jaime não é diferente. Depois de duas semanas sem conseguir levantar da cama, ele pediu socorro a um vizinho. Viúva e com sérios problemas de saúde, não recebeu o apoio que esperava do único irmão ainda vivo. Foi aí que decidiu se mudar para um asilo. Ele não me tratou igual a tratando dele não, com a mesma pessoa de mim. Eu fui legal com ele, não foi legal comigo. O abandono é o tipo de violência mais comum entre os idosos de Arasatuba. Índice que alcançou 45% dos casos atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Seguido pela violência física ou psicológica e pelo abuso financeiro e econômico. Em 2016, foram atendidos 92 casos confirmados de violação de direitos contra pessoas idosas. Em 2015, foram 63, um aumento de quase 50%. Acarreta na qualidade de vida, o entristecimento do idoso. Enfim, ele não vai ter uma boa qualidade de vida porque a família não presta os cuidados necessários. E muitas das vezes a tristeza leva a óbito por conta do desamor. Medo, constrangimentos e constantes ameaças são as principais causas que impedem a população idosa de denunciar. As agressões, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa de quem, teoricamente, mais se espera amor e proteção. São raros os casos onde o idoso não apresenta medo em fazer a denúncia. Até mesmo porque ele precisa da família que lhe sustente. Muitos deles recebem um baixo salário e que precisam de cuidados específicos da família. Então, apesar da violação de direito que ele sofre, ele prefere muitas vezes sofrer essa violação de direito do que perder os vínculos familiares. Muitos idosos acabam ficando sozinhos em razão de vivermos com uma realidade econômica que exige que todo mundo vá para o mercado de trabalho. E aí você não tem com quem deixar a pessoa mais idosa. Pessoa que às vezes tem uma redução de marcha, pessoa que às vezes nem anda. Então, o olhar tem que ser ampliado da sociedade para esta realidade. E entendermos também que com a longevidade, muitos de nós vamos envelhecer. Vamos viver muito tempo e temos que nos preparar para isso, fazer uma prevenção. Neuza, que tem 60 anos, sofreu e muito com agressões que lhe tiraram o movimento das pernas. Com a fala comprometida por conta de um derrame, ela lembra a fase de terror que viveu durante anos por causa de familiares. Batinha, soco, empurrão, arrastando pelo chão. O motivo de tanta brutalidade, nem Dona Neuza sabe explicar. Por que eles batiam no sonho? Sei lá, porque ele queria que eu andasse, eu conseguia andar. Hoje a senhora pode dizer que é feliz? Posso dizer no Jesus, sou poder de matar a parede. Que tristeza, no fim da vida, depois de uma vida inteira de trabalho, ter que conviver com o abandono e conviver com a violência. Então, é um dia de conscientização justamente para você que tem um pai, que tem um avô. Nada de abandono, ele cuidou de você ao longo de toda a vida. Agora chegou a sua hora, a hora de inverter os papéis e você cuidá-lo até o momento que ele partir.